Saudações, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo Nogueira e esse vídeo é especial. É o primeiro vídeo do ano, tá bom? Estamos agora em 1º de janeiro de 2018. Quero automaticamente desejar muita saúde, muita paz para cada um de vocês, fiéis inscritos e seguidores. Agradeço plenamente pelo apoio que todos vocês me deram aí no ano de 2017, que pra mim foi um ano muito difícil, com várias dificuldades, porém, todas foram superadas com a força que Deus nos dá aí, tá bom? Nós cortamos aí vários trechos aí no estado da Bahia, alguns trechos do Nordeste e eu espero que em 2018 possamos sempre estar juntos aí com mais novos vídeos, com muita buzina, que eu sei que cada um de vocês gosta. E o primeiro vídeo do ano, que é esse aqui agora, eu vou atender o pedido do Guilherme, que mora lá em Feira de Santana, ele solicitou que eu fizesse um vídeo fazendo um retorno. Tá bom? Eu estou aqui nas margens da rodovia, no caso da Estrada do Coco, eu estou em Arembep, é um local conhecido como Aorla, tá bom? É o litoral do município de Camaçarei, localizado na porta de entrada do litoral norte, do estado da Bahia. Eu vou fazer esse vídeo maravilhosamente, com todo carinho, pra todos vocês aí. E já quero deixar o salve, o salve que a galera solicitou, tá bom? Alguns pedidos de salve aí, eu sei que alguns não serão enviados, porque ainda não atualizei as informações. Quero mandar o salve para o Tiago Querum, ele é de Santa Luzia, Minas Gerais, ele veio pra Teixeira de Freitas no Natal. É isso aí, Tiagão. Sucesso pra você e sua família. O Jonas gravando e o filho Jean Pierre, tá bom? O Jean fez aniversário no dia 29 de dezembro de 2017. Um abração, Jean, do tio Rodrigo Nogueira aí, tá bom? Feliz aniversário. Luiz França, o BR Play Top, um abraço pra você. O Hugo Lopes e a galera toda do Maranhão aí, tá bom? O LC de Jesus, ele posta ônibus, é um canal maravilhoso. Eu quero que meus amigos façam uma visita aí, tá bom? No canal do LC de Jesus, ele é um menino humilde, tá começando agora, então vamos aplaudir o trabalho. O Israel Gamers tem o Hélio Valmorbida, é isso aí. Ele pede salve pra galera do sudoeste do Paraná, um salve aí, tá bom, Hélio? Tudo de bom pra você e sua família. Samuel Rios, Matheus Guimarães, Josemar de Jesus, é o cantor aí que tá sempre louvando aí, fazendo homenagem a seus inscritos, você chega no canal dele ou você pede a música, ele vai e canta. Josemar de Jesus, oficial, tá bom? Eu dedico também. O Márcio GS500, que tem parente aqui em Mata de São João, essa galera aqui da região metropolitana de Salvador. Um abraço, Márcio. Márcio GS500, tá bom? Tem o José Pereira de Campinas, São Paulo. Tem aqui a senhora, minha amiga inscrita no canal, a Mariene Nery. Ela mora em São Paulo e todo mês ela vem pra Itamaraty, localizada ali no sul da Bahia. Tá bom, Mariene? Um abraço pra você e sua família. É, Dízio Rezende, um abraço, um aperto de mão aí, tá? Tudo de bom. Agostinho Souza, salve pra você. O Alexandre César, que é de Belo Jardim, é isso aí, Pernambuco. Então, já iniciamos aí, muito bem, esse ano 2018. Eu vou agora aqui ensinar vocês a centralizar o retrovisor, tá bom? Pra gente ter uma ideia mais ou menos de como ter a amplitude de visão da reta guarda pra que a gente possa fazer um retorno, uma manobra totalmente segura. Vamos iniciar o processo. A posição que eu tô tendo é essa aqui, ó galera, tá vendo? Nessa posição aqui que eu tô tendo, você não pode deixar assim, nem assim e nem muito fechado. Você tem que utilizar nessa pegada aqui, ó. Você vai dividir o campo vertical com a maçaneta, tá bom? É isso aqui, é basicamente isso aqui, ó. Tá vendo? Aí eu como motorista tô vendo aqui, ó. Você pode ver que a maçaneta está no centro, tá ok? É essa visão que eu tô tendo aqui. É isso aqui, ó. Isso aqui tá me favorecendo um campo aberto sobre tudo que está acontecendo. E a parte fechada, o ângulo fechado, eu vou ter essa informação através do retrovisor. Nessa pegada aqui, bem centralizadinho. Tá vendo? É isso aí, é essa pegada aí. Vamos agora... Essa é a visão que eu tô tendo. Ele tá, por sinal, correto. Eu vou só descentralizar. Aqui... Está errado. Aqui também, galera, ó. Pra cima está errado. Então, você tem que fazer o quê? Dividir e deixar a maçaneta no meio. Que é essa visão que eu tô tendo aqui, ó. Tem que ter essa visão, ó. A maçaneta tem que tá na linha vertical. No meio certo. A linha vertical seria isso aqui, ó. Essa linha vertical. No meio certinho. Pra que você possa ter uma amplitude de visão literalmente satisfatória. Sobre tudo que está acontecendo do lado direito, na retaguarda do seu veículo. Pronto. Aí foi demais. Tá muito aberto. Então, tem que ter... Aí, ó. Tá vendo? A pontinha, ponto centralizado. É isso aí. Então, recapitulando. Essa informação com essa informação aqui. Tá vendo? No centro, direitinho. Tá vendo? A pontinha da maçaneta. E aqui também. Tá vendo? A pontinha da maçaneta. É isso aí. Então, a gente finaliza, pelo menos, essa parte aí, tá? Essa orientação que é muito importante. A gente agora vai pra prática. Galera, inicialmente, vamos aqui já pegar o trecho. Que já é osso, não é tão simples assim. Por conta de não ter o ângulo propício pra você fazer a saída pra pista, propriamente dita. Aqui eu tenho que estar atento no meu campo de visão da esquerda aqui, olhando pela janela, pra saber ao certo o que está vindo na minha retaguarda. Tá bom? Aqui eu vou ganhando espaço na costa aberta. Beleza? Uma velocidadezinha condizente pra fazer uma explosão. Olhei, retaguarda, tá tranquilo. É isso aí. Acelera. Vamos nessa. Já estamos na pista. Tá vendo, galera? A imagem tá tremendo um pouco, porque eu estou utilizando o dispositivo sem o fixador da imagem. É interessante que sempre que você for pegar o retorno, você tem que estar atento com o seu retrovisor da esquerda, tá bom? Porque você não vai ter muito espaço pra tomar uma decisão correta pra você fazer o retorno. Porque você pode estar muito permanecendo na direita, quando menos espera, entra aquele pânico, sabe que vai perder o retorno, aí joga aleatoriamente pra esquerda. Com isso já tá passando o veículo e aí você pode ocasionar uma colisão lateral. Tá bom, galera? Vamos respeitar a distância entre os veículos. Tem aqui a placa retorno a 500 metros. Olhei pro retrovisor. Já tem um veículo na minha retaguarda vindo. Agora tá tranquilo. Ele passou. Seta pra esquerda. Mudança de faixa. Tá bom? Vamos fazer um retornozinho, uma pegada meio que emocionante aí, tá? A gente vai devagarinho aí. Seta pra esquerda porque eu vou fazer o retorno. Redução. Dá uma beliscadinha no freio. Dá uma trabalhada na marcha. Deixa o motor trabalhar. E aí vem respeitando a distância entre os veículos. Tá bom? Quem tá na sua frente. De repente o cara pode dar uma brecada aí. Você dá uma entupida no fundo. Temos aqui 150 metros pra sair dessa zona aqui, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Tá vendo? Olhei pra direita. Tem um veículo atrás. Eu tenho que acelerar o máximo possível. Pronto. Porque senão não ia ter como sair. Eu seria obrigado a parar. E é isso aí. Respeitando a distância entre os veículos. Sossegado. Tranquilo e favorável. É, vamos nessa. Estou indo aqui na esquerda. Porque A direita Existem esses veículos aí impedindo o deslocamento. Não é recomendado fazer o que aquele cara fez ali, ó. Ele jogou pra direita e automaticamente pra esquerda. Ele fez uma passagem pela direita, né. Ultrapassou pela direita. Uma vez que ele teve que se deslocar Pra mão da direita E automaticamente Fez a passagem pelo veículo Retrocedendo pra esquerda. Isso aí é infração de trânsito Além de ser perigoso. Tá bom? Vou deixar a situação ficar um pouco caótica aqui. Estou na minha direita Vou pegar outro retorno Pra vocês terem uma ideia É basicamente isso aí, tá? Sem pressa Vou permanecer na direita Tá bom? Por conta própria mesmo A intenção é justamente essa Mostrar a vocês Pronto Faz de conta Esse veículo aqui, ó Tá um pouco próximo de mim, tá? Passei por ele Não ultrapassei Na direita eu permaneci Ele agora tá a 150 metros atrás de mim Na minha retaguarda Tem a placa ali Retorno Vamos aqui com seta pra esquerda Olhei no retrovisor Minha retaguarda tá tranquila e favorável Vamos segurar o freio aqui Pra manter a distância segura Entre os veículos Beleza? Continua com seta pra esquerda O que eu vou fazer? O retorno Dá reduzidazinha básica Dá beliscada no freio Reduz Deixa o motor trabalhar Fazer a parte dele Pra contribuir com a sua dirigibilidade E é isso aí Temos aqui aquele trecho curto de saída aqui Olhando pro retrovisor da direita Vamos com seta pra direita Explosão de velocidade Porque atrás tá vindo uma galera danada Tá bom? E é isso aí Tem que ter esse lance O fluxo tá intenso Já primeiro Todo mundo voltando pra casa Todo mundo na rodovia E a pegada é essa Tô aqui ainda na esquerda O ideal é permanecer sempre na direita Que a esquerda só é utilizada pra você Fazer a ultrapassagem dos veículos Mas como a direita tá um fluxo intenso Eu tenho que me preocupar Na minha parte frontal Respeitando a distância entre os veículos Quando eu estiver tranquila A direita Seta pra direita E vou pra minha mão Propriamente dita Tá bom? Estou aqui aproximadamente 35 metros do veículo à frente Percebemos que o sol está de frente A imagem está ofuscando Mas o que importa É fazer o vídeo Pra atender a necessidade Dos meus fiéis inscritos e visitantes Passando desse Fiat Vivace Vamos com seta pra direita Vamos ocupar a mão da direita Que é o fluxo único Vamos utilizar a esquerda apenas Para passar os veículos Conforme segue esse exemplo aqui na prática Seta pra esquerda Passei Seta pra direita Retrocedendo a posição E aí vamos nessa Vou fazer mais Um retorno aí pra vocês Tá? Como eu já sei Que a placa já está ali à frente O ideal é você se antecipar Os fatos Se a retaguarda está tranquila Não perca a oportunidade Ela com seta pra esquerda Tá bom? Continua com a seta pra esquerda Porque as pessoas que estão atrás de você Vão entender Que a sua intenção É fazer o deslocamento Pra o retorno Conforme já Vai vir aí na frente Aí É simples galera O segredo é retrovisulo Tá bom? O item mais importante Pra esse tipo de ação E manobra É o seu retrovisor Porque o maior índice de acidente Nesse trecho de retorno Acontece de colisão lateral Ou de retaguarda Quando você não tem a visão lateral Faz a manobra aleatória Bate do lado de quem está saindo E passando por você Ou então Quando você joga de uma vez só Sem ter ideia do que está vindo Na retaguarda Tá bom? Olhando o retrovisor da direita Seta pra direita Tem um massaveiro lá Do outro lado direito Tá bom? Ah, mas o cara quer entrar na praça Então pronto Se eu sei que ali já tem uma entrada Vamos aqui com seta pra direita Olhei o retrovisor A retaguarda tá tranquila Tá bom? Sem estresse nenhum Permaneço um minar direita Porque tenho a intenção De entrar no local De repente pode ser um posto de combustível Pode ser uma cidade Um estabelecimento Qualquer coisa do tipo E a ideia é o cara se atenar Nessas informações Lembrando que Vai fazer o retorno Vai mudar de faixa Antes de qualquer coisa Se liga no retrovisor Porque o melhor amigo Nesse tipo de manobra É o retrovisor Que vai dar justamente Uma ideia Do que está vindo aí Na retaguarda Quero mandar um abraço Para o Richard É um inscrito meu Que mora em Fortaleza Ceará É abençoado aí Apaixonado por ônibus Ele é operacional É meu pastor Mas é isso aí Que Deus abençoe ele Todos os guerreiros aí Que estão mantendo a ordem de disciplina Na sociedade Esses pais de família Que estão sempre batalhando Tá bom Richard Estamos chegando aqui em Arembep Temos o brother ali Na XRE Sem capacete Atitude Não recomendada Tem um brother ali também Fazendo selfie Na moto E tal Então é isso aí Uma dicasinha básica Quero mandar um abraço Para a minha segunda mãe É a senhora Bernadette Cedrás Residente no município De Feira de Santana A segunda capital Do estado da Bahia Feira de Santana A cidade que eu sou apaixonado Tem tudo em Feira de Santana É estrutura muito boa Gosto muito de Feira de Santana Não tem muito lazer Sacou? Mas é uma cidade limpa É uma cidade show de bola Vou fazer também Essa semana um vídeo Lá em Feira de Santana No Anel Viário Para tirar dúvida da galera aí E é isso aí Senhora Bernadette Cedrás Não tem nada no meu canal Ela me chama de filho Eu chamo de mãe É bom ter esse respeito aí Tá bom? É isso aí galera Espero imensamente Que vocês tenham gostado Esse aí foi o primeiro vídeo De 2018 Hoje Primeiramente Falando aí Graças a Deus Agradeço sempre Pelo apoio do caro de vocês Mais uma vez Eu topo a mesma tecla O meu principal objetivo É fazer um conteúdo familiar Tá bom? E a visão E o projeto do canal Para 2018 É trazer bônus Informações positivas Que agreguem valor Tá bom? Que possam agregar valor aí Otimizando esse conceito De segurança Trazendo paz Para nossos lares Para nossa família Nossa família Aqui abaixo de Deus É nosso bem mais caro Então devemos ser prudentes Responsáveis Evitar esse tipo de imprudência aí Evitar tudo que possa Trazer a violência E a carnificina no trânsito E a nossa família Não precisa disso Nossos filhos Nossos pais Nossos amigos Esperam Tá bom? É a nossa presença Quando a gente vai viajar Sempre que a gente vai fazer uma rota A gente tem que voltar bem Porque as pessoas que nos amam Nos esperam Então é essa visão aí Que eu tenho Esse foco familiar Para cada um de vocês Espero imensamente Que tenham gostado Que Deus abençoe Cada um de vocês Saudações E feliz 2018 É isso aí galera Valeu!